Fala galera, aqui estou falando aqui o Gabriel e o Henrique, e eu e o Henrique, mais um vídeo só para vocês, e hoje vamos mostrar, vai lá, vai lá, vai subir, vai desce aí, vai também, cuidar que é grande, vai, vai, eu quero encontrar o fim, Olha que grande, Henrique, está lindo, está lindo, está lindo, nossa, olha o que é isso, é o milho, é o cabelo do milho, você sabia que o milho tinha cabelo, não, olha que legal, Fofinho, não é, é fofinho, é a boneca de milho esse, vem, vem, eu quero muito, 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 vou encontrar o fim desse, fim? Eu tenho uma notícia para vocês, esse milheiral não tem fim, e agora a gente precisa voltar porque está chovendo, mas vai chover muito, vou mostrar mais um pouco do milheiral para seus colegas, e pede para ele se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, e deixe o seu like, para ativar o sininho não né, não pode né, mas dá para deixar o like né, mas eu ainda vou falar assim, se não der tudo, au, vem, me prometo um pouco para vocês, parece que não tem fim aqui, não tem, isso vai muito longe, e se a gente não voltar, a gente vai se perder no meio do milheiral, deixa comigo, eu sei o caminho, vem comigo, nossa, soltar, 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 a gente não vai se perder, calma mãe, eu sei, o caminho, se volta para cá, dá para ver, não dá, tá sofrendo, a gente vai ter que voltar mãe, sim, vai para dentro, sim, mas depois quando parar a chuva a gente volta, eu disse que a gente podia se perder, calma mãe, meu pé, com um tarro, olha o meu pé, Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Um beijo, um abraço e... Peraí, um beijo, um abraço. Fui!